Olá, meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balov. A Milton Balov partilhou um teste psicotécnico de modo a ajudar todo aquele que foi admitido à prova para o concurso público da AGT 2023. Sim, é um teste popularmente conhecido, ou seja, mundialmente conhecido, psicotécnico, que pode te ajudar com essa prova psicotécnica da AGT. Pois, mas antes de eu mostrar esse teste psicotécnico, quero partilhar convosco um acontecimento de ontem. Sim, supostamente um criador de conteúdo ligou para mim a dizer que eu não podia partilhar informações relacionadas a conteúdos publicados. Note que eu não crio informações. Geralmente as informações que nós partilhamos são de sites oficialmente conhecidos, jornal de Angola e tudo mais, e nós partilhamos essas informações com os nossos seguidores de modo a ajudar e até a informar este conteúdo. Ele alega que eu não posso fazer copy-paste e não é copy-paste. A partilha de conteúdo nunca foi copy-paste. Vou-vos mostrar uma coisa. Eu venho para a internet, geralmente, até mesmo pesquisando o meu nome. Eu deparo com sites que partilham o meu conteúdo. Veja aqui. Olha aqui. Opções binárias. Não sei de quem é este site, mas eu vou abrir. E vejo a informação que eu encontro neste site. Eu me vejo aqui. Vejo um post meu aqui. Tudo. Tudo sobre mim aqui. E se nós formos mais a fundo, pesquisarmos mais. Vamos lá. Outro site. Reviews de produtos. Outro site. Tem informações minhas. Tem tudo aqui. E nem por isso. Eu não me sinto mal com essa partilha de conteúdo. Eu acho que o intuito de todo mundo é informar. Então, por mais que exista até copyright, né? Em alguns casos, mas a partilha de conhecimento, para mim, é benéfica em todos os sentidos. Se eu ouvi de alguém e partilhei com vocês, é benéfico, porque provavelmente vocês não ouviram antes. E estão a ouvir de mim. Sim. E dar os devidos créditos. E vamos mais longe. Por exemplo, se eu criar conta Wise em Angola. Veja aqui comigo. Tem aqui o meu canal. Tem o site da Wise. Tem aqui o meu site. Tem o site abaixo de mim. Veja aqui. Ele tem informações, inclusive, da Wise. Mas note o que eu encontro no site. Eu vejo partilhas de vídeos meus. E nem por isso eu saio por aí ligando nas pessoas. Tu não podes partilhar o meu conteúdo. Tu não podes fazer isso. Eu acho que é inconveniente até. O conhecimento é bom. E é bom quando é partilhado. Quando nós queremos ser detentores de tudo o que é conhecimento. Eu acho isso inadequado para o século em que estamos. É claro que há casos de livros, estruturas registradas e que o autor pretende ganhar com aquilo. Ali sim, podia ser de má fé. Mas eu estou a partilhar uma informação. Algo que pode ajudar outras pessoas. E isso para mim nunca vai ser errado. Então, vamos embora para o assunto de hoje. Eu decidi partilhar com vocês dicas de teste psicotécnico que possivelmente podem sair no concurso da AGT. Venha para aqui para o site Milton Balov, aqui na área blog. O intuito é ajudar. O intuito do canal Milton Balov sempre foi ajudar. E eu nem vou mencionar quem ligou para mim. Eu acho que nós conversamos e tivemos uma conversa fluida. E eu espero que essa pessoa possa entender as intenções da Milton Balov. Está aqui. Dicas de teste psicotécnico. Está aqui. Este é um guia para candidatos de teste. Estes testes são mais utilizados em exames online ou presenciais, a nível mundial, sim. O que é que vais encontrar nesses testes psicotécnicos? Teste de memória. Teste de raciocínio lógico. Teste de atenção e concentração. Teste de percepção. Teste de personalidade. Personalidade e testes de habilidades interpessoais. Se você se candidatou e foi admitido à prova na AGT, eu vou deixar o link aqui que vai dar acesso a esse texto. Leia com cuidado. Leia, releia. Aprenda, né? Porque o intuito é mesmo esse. Eu tenho fé que muitos jovens este ano vão ter o seu primeiro emprego. Outros vão conseguir um novo emprego. E o intuito é esse. É que todo mundo tenha uma renda extra. E o canal Milton Balof apoia fortemente renda extra para jovens que querem começar uma vida, querem ter uma carreira profissional. Nós trabalhamos e gostamos de ver o sucesso de outros nessa carreira. E para todo mundo que acompanha o Milton Balof, subscreva aqui o canal. Dê um like no vídeo, porque vocês sabem que isso nos incentiva a fazer mais conteúdos como esse. Então, meus seguidores, muito obrigado a todos que já fazem parte. Você que é novo, caiu aqui de paraquedas, subscreva aqui o canal. Dê um like no vídeo. Espero que os canais de comunicação continuem sendo assim, com o propósito de informar, com o propósito de ajudar. Esse é o nosso lema. Enquanto eu existir, este é o nosso lema. Nós vamos levar a informação aonde você estiver atualizada, de modo prático, grátis. E tudo o que pedimos a ti é subscrição, like, partilhe com o máximo de amigos que você tiver. E leia, não se esqueça. Se o teu primo se candidatou, partilhe esse vídeo com o teu primo, para ele poder ler esse texto. Temos também questionário, bem aqui abaixo, tem o link do questionário. Olha, tem teste psicotécnico, tem também o questionário. Está tudo aqui no site. Visite lá, Milton Balouf, vai encontrar muitas dicas que vão te ajudar e podem até facilitar no teu processo de prova, né, para admissão na AGT. Falou para vocês, Milton Balouf.